Fala galera, boa noite, tudo bem? Aqui é o Matias pela Defesa da Liberdade e hoje eu venho trazer pra vocês uma leitura curta, bem curtinha de uma amiga minha, a Mariana Diniz Lyon sobre um pouco de política e eleições do Brasil o nome do texto é A Política de Bolsonaro Se Aproxima do PT sim, vamos criticar o mito, vamos descer o cacete no mito eu vou fazer a leitura e logo depois eu faço os meus comentários então você pode aproveitar esse momento pra curtir o vídeo, compartilhar se inscrever no canal e etc e aqui vai começar a leitura A Política de Bolsonaro Se Aproxima do PT Bolsonaro vai para o PSL e liberais abandonam a sigla dizia a maior parte das manchetes em janeiro deste ano os mesmos veículos anunciam, hoje em dia a propensão do candidato a privatizações e enfatizam a postura liberal que ele e sua assessoria tentam reforçar diante do público apesar de flertar com o liberalismo atualmente a família Bolsonaro possui um histórico estatizante como sabiamente classificou Pércio Arida em entrevista recente analisando as maiores conquistas liberais na política Jair esteve sempre no lado oposto apoiando a contramando que pareciam ser as medidas mais livres Bolsonaro foi contra o plano real, por exemplo aclamado projeto de Arida e outros economistas que salvou a política monetária brasileira o plano real tem tanta conexão com o liberalismo que Gustavo Franco, um de seus idealizadores preside hoje a fundação novo correspondente à legenda liberal de mais expressividade nessas eleições em todo o seu histórico político o líder do clã Bolsonaro já votou contra privatizações optou por manter o monopólio das empresas de telecomunicações e votou contra a quebra de monopólio da Petrobras em 97 seus votos também se alinharam aos do Partido dos Trabalhadores em diversas outras medidas econômicas que poderiam reduzir a intervenção do governo mas não o fizeram o histórico da família esteve mais vezes ao lado de legendas como PT e PSOL do que da opinião do público liberal não é à toa que a manchete do início desta coluna representa uma marca histórica na política nacional os liberais mais engajados se recusam a associar sua imagem a este histórico controvertido e foi o que o corajoso e consistente pessoal do movimento Livres fez na ocasião em que saiu do PSL mas as pessoas mudam, não é mesmo? costumam dizer os membros da família que são bolsonaristas de carteirinha e eu gostaria muito de acreditar que sim as pessoas mudam tive até a oportunidade de frequentar aulas de economia austríaca escola econômica que baseia todos os princípios liberais onde estava também Eduardo Bolsonaro vi mudanças em seu pensamento? creio que sim e espero que elas perdurem o suficiente para vir a influenciar o oligárquico clã familiar mas entre ser otimista e observar os quase 30 anos de registros práticos que contradizem todas as expectativas de futuro é preciso encarar a realidade não é Paulo Guedes ou um curso de economia na família que irão fincar as bases das políticas econômicas de Jair Bolsonaro em firme solo liberal mas apenas e tão somente uma mudança profunda de crenças e valores improvável a esta altura qualquer político liberal tenderá a se colocar a favor de tudo aquilo que reduz os governos em todas as esferas e limite sua influência na vida das pessoas e no mercado em última instância e desculpa e a despeito de seus valores pessoais políticos conservadores não necessariamente usarão este espectro mas se valerão de qualquer intervenção que lhes dê poder para impor aquilo que seu próprio leque ideológico considera certo seja motivado por valores nobres ou não por isso desde o impeachment de Dilma Rousseff nossa por isso desde o impeachment de Dilma Rousseff a direita e os liberais estão em busca de retomar algum protagonismo no cenário político brasileiro até então dominado pela esquerda em todas as suas nuances desde a extrema esquerda PSTU até a esquerda centrão PSDB e não pretendem unir forças contra o chamado inimigo comum são tão essencialmente diferentes em seus propósitos ideológicos que não faria qualquer sentido e embora Bolsonaro esteja mostrando esforços para afirmar-se como alguém liberal na economia e conservador nos costumes a prática é bem menos calorosa do que a teoria ainda que os programas de televisão e as manchetes chamativas evidenciem e nos façam crer que nosso país vive uma crise geral uma derrocada social e moral não há salvadores da pátria messiânicos qualquer centralização política ou reverência desmedida abre as portas a um autoritarismo que nunca será a solução nem mesmo quando servido na pele de um senhor de meia-idade tradicional e super sincero cativante ao brasileiro médio promover este autoritarismo e a militarização como soluções de segurança pública e renovação política só iniciarão um procedimento de controle total que pode se tornar irrefreável como dizem os sábios a diferença entre o veneno e o remédio é a dose mas neste caso não há como medir as porções de autoritarismo para curar o que está errado sem que se dê fluência total ao veneno também esta é a ingenuidade de quem pede um pouquinho da mão de ferro de seu ídolo político e essa é a leitura Mariana de Lyon como sempre maravilhosa maravilhosa intelectualmente eu quero dizer antes que as feministas falem ele está falando só do corpo dela está falando da beleza dela do aspecto físico dela e não do que ela tem a dizer eu estou falando maravilhosa intelectualmente meu vamos lá você falar que assim tem tantos tem tantos pontos que eu não sei nem por onde começar vamos fazer o seguinte vamos começar pelo seguinte o Bolsonaro nunca foi liberal se vocês pegarem o livro do Leandro Narlok qual que era o nome guia eu acho que é o guia politicamente incorreto da história do Brasil não sei se é do Brasil ou se é da economia brasileira eu acho que é a história que é da história do Brasil tem um dos capítulos que ele fala sobre fascismo e ele é um dado muito muito curioso fascismo é o capítulo de fascismo ele fala olha a gente fez uma pesquisa aqui a gente levantou quais são as políticas fascistas mais como é que a gente pode falar mais características ou seja isso é coisa de fascista definitivamente isso é coisa de liberal definitivamente isso é coisa de comunista definitivamente e isso é coisa de conservador definitivamente o que que é fascismo estado muito grande um capitalismo subordinado ao estado muitos programas assistencialistas muitos programas trabalhistas CLT carta de lavoro industrialização desenvolvimentismo isso tudo é fascismo tudo isso combate aos juros abusivos combate aos empréstimos tudo isso quem é que vota a favor dessas medidas o PT principalmente e eu não sei agora se outros partidos lá da daquela esquerdaça é PC do B ou pessoal eu não sei se esses dois também também votam nessas medidas mas o PT é certeza o PT em grande maioria concorda com as afirmações mais fascistas que existem e o Bolsonaro também o Bolsonaro é tipo é um cara tipo ele aparece lá não o estado tem que ser grande tem que ser forte tem que ser responsável pela economia tem que liberar liderar as coisas blá 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 meu tudo isso é fascismo tudo isso então historicamente o Bolsonaro tem se comportado como fascista olha só um relógio quebrado marca as horas certas duas vezes ao dia então olha só quando a galera de esquerda chama o Bolsonaro de fascista eles estão certos em grande medida como disse Leandro Narlok eu adoraria discordar do Guilherme Boulos em 100% das vezes mas tem vezes que ele fala alguma coisa correta então legal o bolso mito tem um viés fascista legal agora vem interessante da história bom mas e se ele conseguir ser um fascista do bem que é que é muito que é muito o que os bolsominions os apoiadores do Bolsonaro falam não a gente precisa de um estado mais presente para resolver os problemas do Brasil se a gente não tiver esse estado presente a gente não vai conseguir resolver então gente eu tenho uma notícia para dar para vocês um estado presente um estado forte um estado que lidera o desenvolvimento ele só vai funcionar se ele tomar as atitudes corretas ele só vai funcionar e você inclusive só vai concordar com o que ele faz se ele fizer exatamente o que você pensa mas você não pensa igual aos outros apoiadores do Bolsonaro você pensa de uma forma bom talvez até alinhada mas existem diferenças entre as coisas que vocês pregam tem gente que fala que o Bolsonaro ele vai por exemplo vai privatizar as escolas vai vender a Petrobras e os Correios e a Eletrobras e as outras estatais tenho certeza que algumas dessas privatizações não são um consenso entre os apoiadores dele apoiar alguém que tenha por imaginar que uma que uma grande força dele vai ser preponderante vai ser na direção correta é esquecer que a sua visão é uma dentre muitas possíveis ainda que de apoiadores dele isso quer dizer que você não pode tomar essa decisão isso quer dizer que se o Estado erra alguma coisa ou faz alguma coisa que você não concorda você está ferrado você está submetido à vontade do Estado do Leviatã segundo eu não acredito ainda que o Bolsonaro abraçou o liberalismo eu não acredito olha a idade dele quanto mais velho você está mais difícil é de você mudar os seus conceitos suas filosofias políticas econômicas mais difícil é porque você tem que justificar de alguma forma um monte de coisas passadas que você fez e é difícil um você reconheceu os seus erros precisa de bastante maturidade emocional inclusive e segundo nem todo mundo está disposto a fazer essa autocrítica será que o que eu penso está certo não é todo mundo que está disposto então assim eu ainda não estou convencido de que o doutor Bolsonaro já se tornou um liberal não estou convencido e talvez talvez não seja possível me convencer talvez se ele for eleito e fazer uma política uma puta de uma política liberal aí eu me convenço mas eu não quero correr esse risco quer um exemplo de política não liberal que o Bolsonaro está querendo aumentar a segurança pública isso não é liberal o que que é liberal acaba com o monopólio da polícia do estado libera para fazer outras assim concorrência entre polícias deixa a segurança deixa a deixa a deixa a iniciativa privada cuidar do serviço de segurança e isso é liberal muito liberal você testa meios diferentes de realizar o mesmo serviço outra coisa Bolsonaro ele fala nas entrevistas dele sobre o papel do estado e ele sempre fala do período militar da usina de Itaipu ele fala sem o governo seria a iniciativa privada construir Itaipu lógico que não pois é o que que isso quer dizer que talvez ter construído Itaipu tenha sido um grande desperdício de capital e de mão de obra e de tempo não mas a energia é importante para as pessoas meu eu sei que é importante mas quanto que custa é importante você fazer um monte de coisas mas os seus recursos são limitados se você faz uma coisa você abdica da possibilidade de fazer outra ou todas as outras você tem que terminar uma para depois começar a outra ou seja ao invés de construir Itaipu você poderia ter feito outras coisas a iniciativa privada faz isso muito bem porque a iniciativa privada está atrás de lucro o governo não ah mas é por isso que o governo é importante como ele não está atrás de lucro ele pode fazer investimentos que não são rentáveis mas que ajudam a população cara você está esquecendo que ser rentável é ajudar a população é a mesma coisa quanto mais o lucro dá um negócio mais ele está ajudando a população porque mais a população está disposta a pagar caro por aquilo quer dizer que é uma necessidade que está em falta isso é que é o faz o preço se você deixa o governo fazer isso a população está pagando por um negócio que está dando prejuízo através do tesouro o estado coleta impostos ao invés de dar para a educação coloca lá numa usina hidrelétrica gigante e isso daí é uma característica muito grande de governos mais socialistas bem mais centralizadores bem mais autoritários de falar assim não a gente é foda olha o tamanho da hidrelétrica que a gente construiu quem construiu a outra hidrelétrica gigante China humm que bosta não é melhor você ter um monte de usinazinhas hidrelétricas pequenas centrais hidrelétricas espalhadas por todo o Brasil é mais eficiente quem sabe ou talvez uma de médio porte entendem então assim um estado grande que paga que paga por alguma coisa nossa isso está errado em tantos sentidos porque assim você está matando a concorrência você está distorcendo o preço você está confiscando o imposto e direcionando ele para uma atividade que talvez não seja a ideal pode até ser pode até ser que Itaipu tenha sido ó um tiro na mosca mas quantas vezes você vai arriscar o governo quantas vezes você vai deixar o estado encarregado de fazer empreendimento gigante eles não conseguem contar quantas pessoas tem no Brasil a cada 10 anos pensa na incompetência que você vê pensa nos serviços públicos que você recebe correios gasolina caro caro pra caralho que mais que é estatal aqui que é horrível não sei agora não está me vindo transporte público pensa agora nas coisas que são privadas ah e uma coisa a gente diz que você diz que as pessoas falam não mas existem os bens públicos as pessoas tem que cuidar dos bens públicos meu tem algumas coisas aí que são muito legais fornecidas pela iniciativa privada e sem custo youtube ah mas você paga internet é mas você não paga o youtube o youtube faz um serviço que eu estou inclusive utilizando você não paga um puto por ele whatsapp facebook rádio qualquer pessoa você não paga pra usar o rádio televisão aberta coisas fornecidas pela iniciativa privada sem custo e aí olha só que legal eu vou trazer pra vocês o seguinte recentemente eu assisti de novo aquele documentário do Brasil Paralelo chamado A Última Cruzada e é muito legal quando você assiste na sequência o episódio eu acho que é o episódio 4 sobre o Dom Pedro segundo é o episódio 4 ou 5 e o episódio sobre o Vargas no episódio do Dom Pedro segundo você vê que o Brasil estava prosperando e muito e a passos largos foi uma das épocas mais prósperas do Brasil economicamente culturalmente socialmente foi a época que acabou a escravidão Dom Pedro a família imperial Dom Pedro acabou com a escravidão às custas do próprio da própria coroa e aí veio o golpe da república e depois da república veio a era do positivismo de falar nós sabemos o que tem que dar certo e foram levando o Brasil abismo abaixo veio a era do governo Vargas depois a ditadura mais implacável que o Brasil já conheceu do pai dos pobres fascista Vargas era fascista alinhamento ideológico com Itália de Mussolini Alemanha de Hitler fascismo e ele fez tudo que ele podia para centralizar o poder tudo 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 proibiu proibiu o ensino de línguas estrangeiras nas escolas queimou as bandeiras dos estados ele centralizava as decisões de quem que ia ser os governadores repressão política repressão na imprensa tortura isso a gente não aprende na escola tem um cara lá não lembro o nome dele que ele fala que a ditadura militar no Brasil em número de mortes não se compara a ditadura do Vargas pois é né é o perigo da centralização do poder é o perigo do positivismo é o perigo de achar que a economia pode ser planejada a economia pode ser conduzida e que uma organização sabe o que é melhor para a economia do que todo conhecimento disperso então eu vou ficar por aqui espero que vocês tenham gostado espero que vocês tenham se divertido se entretido e se vocês ainda não se inscreveram se inscrevam no canal compartilhem o vídeo curtam este vídeo e vamos divulgar a mensagem liberal por aí uma ótima noite e até mais